Sete cores tem um acuí, Sete cores tem o trono de meu pai Sete vezes eu quase caí, Mas na oitava eu não caio mais Sete cores tem um acuí, Sete cores tem o trono de meu pai Sete vezes eu quase caí, Mas na oitava eu não caio mais Exu bebeu, Exu trabalho, Exu me deu a mão Exu me levantou Sete cores tem um acuí, Sete cores tem o trono de meu pai Sete vezes eu quase caí, Mas na oitava eu não caio mais Sete cores tem um acuí, Sete cores tem o trono de meu pai Sete cores tem um acuí, Sete cores tem o trono de meu pai Sete cores tem o trono de meu pai, Sete cores tem o trono de meu pai Sete cores tem o trono de meu pai, Sete cores tem o trono de meu pai Sete cores tem o trono de meu pai, Sete cores tem o trono de meu pai, Sete cores tem o trono de meu pai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau